Um dos destaques neste momento do UOL, da homepage do UOL, é que o FGTS vai distribuir 12,7 bilhões em lucro aos trabalhadores. O Conselho Curador do FGTS aprovou hoje a distribuição de 99% do resultado líquido do FGTS em 2022, que foi de 12,848 bilhões de reais. Os valores serão repartidos entre os cotices que tinham saldo na conta em dezembro. A Caixa tem até 31 de agosto para efetuar os créditos nas contas vinculadas ao FGTS. Ao todo serão beneficiadas mais de 217 milhões de contas. Aí só para terminar, a rentabilidade do FGTS é fixa, 3% ao ano, mais a taxa referencial. E desde 2017 os trabalhadores recebem também parte dos lucros, já que a Caixa Econômica Federal empresta o dinheiro do fundo com juros para financiar projetos de habitação, saneamento e infraestrutura. Simone, como é que você vê? Existe sempre uma reclamação, uma reclamação antiga de que a rentabilidade do FGTS ela não é tão alta quanto a do mercado e do outro lado o pessoal fala não, mas isso aqui ajuda a financiar a habitação popular. Eu queria que você explicasse esses números para a nossa audiência. Sim, de fato, a rentabilidade do FGTS não é uma rentabilidade equivalente, por exemplo, a uma aplicação em títulos públicos. Ela é uma rentabilidade menor. Isso é um problema? Depende da perspectiva que você analisa. O FGTS, ele é um recolhimento compulsório, uma espécie de poupança compulsória que é composta de recursos que são pagos pelas empresas empregadoras são recolhidos esses recursos ao fundo e esse fundo que tem muita estabilidade são recursos que ficam lá a longo prazo Esse fundo é usado, então, para o financiamento da casa própria que as pessoas financiam em longo período portanto, o que nós chamamos de funding os recursos usados para financiar tem que ter também uma duração longa e também são usados em projetos de infraestrutura, saneamento, etc. que, vejam, muitas vezes são projetos que têm um retorno inferior ao próprio retorno das aplicações financeiras do mercado. Então, acho que nem tudo pode ser olhado apenas no aspecto de foi melhor ou foi pior do que a rentabilidade que eu teria numa operação alternativa. O fundo de garantia do tempo de serviço tem um papel na estrutura desse sistema de financiamento brasileiro que é composto pelos bancos públicos e por um conjunto de fundos que desempenham um papel importante no financiamento de segmentos que, de outra forma, não teriam financiamento. Então, sim, é fato que o rendimento é menor do que o rendimento que os trabalhadores teriam numa aplicação mas, veja, se você for desmontar um fundo como esse, isso seria até uma outra conversa, né? Mas os prejuízos poderiam ser tantos que nos levariam numa conversa, assim, bem encaminhada para discussões que estão para muito além disso. Ou seja, de certa forma, você tem um ganho quando se discute a questão apenas da rentabilidade do FGTS está se discutindo apenas um ganho direto e objetivo sem pensar num ganho estrutural como sociedade que a gente tem exatamente porque permite que as mensalidades da casa própria de milhões de brasileiros sejam mais acessíveis. Exatamente, tá? Permite que as pessoas tenham mais condição de acesso à casa própria, tá? Uma coisa subsidiada, em última instância. Permite que projetos que são tocados, então, por prefeituras, de infraestrutura, de saneamento, né? Que têm pouca rentabilidade, sejam executados, de outra forma não seriam, né? Porque empresas privadas, em princípio, não têm interesse de participar de projetos que não têm uma rentabilidade superior à rentabilidade das operações financeiras, né? Então, pensar uma sociedade e a construção dos mecanismos para essa sociedade é uma coisa que está para além de pensar ah, esse rendimento eu poderia ter melhor no outro lugar, na minha decisão individual, etc.